Veja, eu recebi, e como recebo vários vídeos, você pode mandar pra mim, e peço sempre que você, se puder, faça assim, filme dessa forma que eu estou mostrando aqui, não filme assim, filme dessa forma aqui. Mande pra mim no 988-69-108, sobre um canil localizado na rua Alagoas, aqui em Aracaju. Pode ver, Gilmar, aqui no CSU, o Alagoas, veja como está a creche, veja a situação, quantos gatos, é de monte, Gilmar, do lado da creche, Gilmar, veja, Gilmar, quantos gatos, E aí